Uma sugestão também, presidente, ao invés de mandar só os do Fábio Vanguard, mande de todos os outros que também porventura tenham mentido, porque assistindo às oitivas há contradições nos outros depoimentos. Mandetta mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência está conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI, que o cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui, estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Essa é a sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na língua que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas e não fazer de palanque como o senador Gerardo Carreiro tenta fazer aqui a todo momento. Está a todo momento querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Relan Galheiros. Olha a demoralização, a demoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Isso como é, Lúcia. Você é um vagabundo. Se é um vagabundo. É você que roubou dinheiro do pessoal. Você é um vagabundo. O seu gabinete. Vagabundo. Por favor, presidente. Peraí, por favor. Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? A gente teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Toma providência, presidente. Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolfo. Só me dizer, por favor, por favor. Senador Flávio. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro. Eu estou tentando equilibrar também, tentar conduzir as coisas. E as agressões aqui entre senadores, isso não vai levar a lugar nenhum. A reunião está suspensa e volta depois que a sessão terminar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Quem quiser vir, vem. Tchau. Tchau.